Olá pessoal, então neste vídeo vamos aqui mostrar como é que eu redecorei o meu quarto como vocês já devem ter visto, se não não viram, passem lá para ver o vídeo de comprinhas de decoração eu comprei algumas coisinhas, coisas básicas que não passaram ao todo de 20€ e eu mudei totalmente o meu quarto visual e assim eu acho que também é um difícil e não liguem ao meu braço porque eu olhei ontem e tipo não consigo quase mexer não, quase não, consigo mas do lado, percebem? pronto, então é isso, só para vocês não pensarem que eu fiz aqui uma pulseira muito fixe de moda não, quem me der, percebem que consigo mexer só que assim a virar e virar e assim não, não dá mas pronto é isso, antes de mais nada vamos começar bem vindos ao meu quarto então, a primeira coisa é quando vocês entram assim no meu quarto, vêm assim a vista geral do quarto, não é? mas depois também temos alguns pormenorzinhos que como vocês já devem ter visto pelo vídeo de comprinhas eu adquiri esta borboleta, esta cabida, basicamente que ele é muito bom eu comprei-o na Tiger, acho que foi 3€, não sei, consultem o vídeo das comprinhas e ele suporta muito bem, já teve aqui tipo 3 malas, que saco, tudo e ele é muito bom mesmo e agarra mesmo perfeitamente, eu estou a adorar depois, aqui tenho um vídeo de reputores eco, depois tenho esse papel de parede que vocês já sabem, já conhecem é o mesmo, eu não o tiro porque ele é fofinho, ele é muito fixe, meu amor, eu adorei esse papel de parede aqui continua tudo igual, continua o espelho aqui com aquela coisinha ali, as luzinhas e um quadrinho continua tudo igual, não mudou nada o lado do quarto, eu não posso dizer a mesma coisa, eu tenho aqui esta cortina e tal eu puxei a cama mais para este lado, porquê? porquê que eu não puxei para o meio ou para aquele lado, lá para o fundo? porque tenho aqui o radiador e agora vem o inverno e é sempre bom, não é? estar assim cantinha e assim se eu puxasse muito para aquele lado, ia sentir muito frio e assim no meio, era como estava, percebe? aqui então pode acontecer que eu sinta um bocado frio por causa desta janela mas tenho-se uma borrada de ouro assim a ajudar, por isso é fixe decorei então aqui com estes livrinhos assim, muito bonitos, umas velinhas mas esta aqui é a vista geral do quarto eu alterei aqui muita coisa, assim ali as mesinhas de cabeceira juntei-as agora, porque achei que devia juntar porque, não sei, percebem? eu até pensei, imagine, tipo, pôr esta em cima desta mas depois cheguei a uma conclusão, foi tipo uma ideia que eu tive e cheguei a uma conclusão que devia juntá-las e elas ficavam assim e ficava tipo uma mesinha de cabeceira, mas maior, percebem? decorei assim com um quadro com as minhas vegetarias todas aqui uns livrinhos também e ali um despertador a tal modo desse vamos passando deste lado, que é basicamente o meu favorito aqui estas fotografias continuaram iguais não alterei nada, continua tudo aqui porque eu amei mesmo por estas fotografias aqui acho que ficaram mesmo giras deu um ar totalmente diferente para eu recordar aqueles meus momentinhos e este cantinho para mim foi o melhor cantinho que eu já fiz e eu comprei este candeeiro que ele é qualquer coisa de fantástico mesmo eu adorei este candeeiro porque vocês aqui parece que estão a ver a luz um bocado amarela ela é um bocadinho amarela, atenção, porque a luz que eu pus é mesmo amarela mas mesmo assim ela torna-se sempre aquele ambiente mais branco e assim e ela dá-me uma ótima luz se vocês fizerem uma lâmpada bastante boa vocês conseguem ter uma luz ótima depois pus então aqui um jarrinho e assim com este tipo de tabuleiro, ok? vocês podem arranjar este tabuleiro em caça da balfabó ou assim porque deve ter de certeza assim uns tabuleiros mais bonitinhos um sítio para vocês porem, por exemplo, os bolos e assim que não saiam ser utilizados eu adorei então eu coloquei aqui com os meus tupus e as minhas chaves depois eu também coloquei aqui este puff mas não é um puff que eu acho que vai ficar aqui sempre, ok? eu pulo porque, opa, decidi ele então eu decidi pôr mas não sei se ele vai ficar aqui sempre mas fica sempre aqui a decorar um bocadinho para não ficar isto aqui, este espaço em nada, percebem? agora aqui na parte da secretária eu alturei um bocado passei a secretária por este lado e puto ali aquelas coisinhas, não é? os móveis e assim então eu coloquei aqui este quadro que ele é de... pronto vocês sabem de que material é que eu sei eu colei com um patatix, aquele... há pessoas que dizem bost-its, pronto, não sei muito bem este assim branquinho e ele colou, colou bem e assim depois coloquei aqui alguma decoração, uma animatografia menina, um guilheiro coloquei aqui então o coiso das pentes e assim que até já tenho um totó e assim mas eu adorei também e... pelo facto de estar aqui isto aqui na pared foi mesmo thumbs up coloquei aqui então aquelas caixinhas e elas cabem muito bem aquelas caixinhas que eu comprei a mais... a médio ou a mais pequena, já dissei a me... não a mais pequena eu coloquei aqui e ela fica mesmo top passamos então à parte do armário o armário continuou igual se cheio de roupa e whatever e coloquei aqui uma caixinha média das médias com um cinto, um biquíni e assim o resto das... das gavetas está tudo igual, não mudou nada mas estão mais organizadas, ok? e depois aqui isto alterou completamente então eu aqui coloquei as minhas charbes, meus cascóis e assim tudo nesta cruzeta que eu decorei, que também tenho um vídeo como é que se decora as cruzetas e assim como é que eu decorei esta cruzeta depois coloquei aqui os meus colares todos já estavam aqui basicamente mas depois coloquei aqui a minha maquilhagem nestas caixinhas também ficaram em toques que dá dois em vez da maquilhagem mas tenho aqui mais maquilhagem e tenho aqui esta caixa que é para o tripé para a máquina e assim e as gavetas normais, ok? eu achei que ficou muito querido a sério, eu adorei e sinto-me bem não me desestou é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado um beijo e tchau! tchau! tchau!